Música Saúde galera do canal, estamos chegando Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Nocaute, então já deixa o like, também se inscreve aqui no canal, mais um vídeo aqui com notícias, onde a gente vai falar aqui sobre dois assuntos nesse vídeo, tá bom? Vamos iniciar falando um pouquinho aqui do Dustin Poirier, ele acabou fazendo essa publicação lá no X, ele acabou revelando que a sua luta no UFC 299 contra o Benoit Sandeni, a luta foi cancelada, ele continua trabalhando, mas a luta foi cancelada, segundo o Dustin Poirier, ele acabou justificando aqui que ainda não tinha ali assinado um contrato para essa luta, que simplesmente foram lá e colocaram a luta no kart, sem ele ter assinado mais ou menos o que já rolou ali com o Paulo Borrachinha em algumas ocasiões, então uma das melhores lutas do UFC 299, está em risco, como o Poirier já falou aqui, ele está fora da luta, eu acredito que pode haver aqui meio que um desencontro na questão de contrato, talvez o contrato do Dustin Poirier já esteja ali no final, ele esteja negociando uma renovação com o UFC, meio que para pressionar, colocaram ele já nesse card aí, sem ter ali a informação concreta, então eu acho que pode ser, apenas a minha opinião, pode ser algo meio que por volta disso aí, uma questão contratual do Dustin Poirier, eu não creio que ele está com receio de enfrentar um cara como o Benoit Sandeni, ele já enfrentou grandes lutadores na sua carreira, talvez eu acho que essa luta ainda pode rolar, eu acho que ela pode rolar, vai depender de um acerto aí do Poirier com o UFC, mas a informação é de que ele está fora da luta contra o Sandeni, vamos torcer para que ele volte atrás, se acerte aí com o UFC e que essa luta saia do papel, porque é um card que precisa muito ali da presença do Poirier para ajudar nas vendas de pay-per-view. Segunda notícia do vídeo, vamos falar do UFC 300, em especial do Israel Adesanya, o Adesanya que não luta desde que ele perdeu o cinturão para o Sean Strickland, ficou de olho na luta do Strickland com o Duplessis, falou que quer enfrentar o Duplessis, e agora ele fez essa publicação aí que eu vou pôr na tela aí para vocês, onde a gente tem ali a arte ali do filme 300 ali com o Rei Leônidas, a foto ali do Adesanya, e ele coloca ali na legenda dessa foto, os deuses devem estar malucos, todo mundo acabou ligando essa postagem dele com o UFC 300 ali por conta do número 300 atrás ali do Rei Leônidas, então vamos aguardar, o Shimaev também fez uma postagem lá nas suas redes sociais, dizendo que em breve teremos boas notícias, então sumando um mais um, eu acho que essa luta pode sim estar no card aí do UFC 300, ainda não temos uma luta principal confirmada, eu acho que o Conor McGregor e Michael Chandler é a luta favorita ainda para ser a principal, mas eu acho que o card ainda não está 100% fechado, então acho que ainda tem espaço para uma grande luta como a Adesanya e também o Shimaev nesse evento, eu acho que se for confirmada a luta do Adesanya com o Shimaev realmente para esse evento, somando o Conor McGregor e Michael Chandler com todas as outras lutas que já tem no card, eu acho que é um card para chegar ali perto dos 2 milhões de pacotes de pay-per-view, não sei se bate Habib contra Conor, mas com tudo que a gente está vendo, mais essas duas lutas, eu acho que é um card para com certeza entrar para a história do UFC, vamos torcer, por enquanto é rumor, vamos torcer para que realmente o Adesanya esteja nesse card e contra o Shimaev, eu acho que o Drikus Duplessis, apesar de ser campeão, é uma luta que já não vem de tanto, o Duplessis também se machucou bastante na luta com o Strickland, então eu acho bem difícil dele estar disponível para lutar no UFC 300 agora no mês de abril, então eu acredito realmente que pode ser o Shimaev contra o Adesanya, mas enfim, comenta aqui embaixo as notícias do vídeo de hoje, deixa o like para ajudar o canal, aproveita e se inscreve, link do projeto Trading MMA, primeiro comentário fixado aqui embaixo, tá bom? Clique aqui, conheça o projeto, vem operar na bolsa de aposta com especialistas no mundo do MMA, clique aqui, conheça, tá bom? Amanhã a gente volta, grande abraço, até a próxima, tchau, tchau e foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho